O que mais tem de acontecer no mundo Para inverter o teu coração para mim Que quantidade de lágrimas devo deixar cair Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor Por esse amor eu faço tudo Declamo os poemas mais lindos do universo Averso-te com um beso Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Olá! Estou com a tua micro amicas Se me dera